Eu estou aqui com uma virágua, uma 535, uma moto muito boa, econômica, uso ela para trabalhar e quando eu comprei ela algum tempo atrás, ela veio tudo com os acessórios, tudo, né, bolsa, eu uso pouco para trabalhar, então tirei tudo mas ela não tinha o silencioso, era um cano direto, né, e fazia muito barulho então eu comprei dois silenciosos, duas pontas, mas melhorou, mas não ficou bom aí o que eu fiz? Eles eram curtos, né, os silenciosos vinham até aqui só, eu emendei um cano até aqui mais na frente e ele era aberto, era aberto, eu peguei e mudei aqui, eu coloquei o cano, soldei, furei, cano de inox, tampei aqui a ponta fiz isso com os dois, né, aqui fica muito barulhento, muito, muito, muito e aqui está os dois, o que eu vou fazer agora? disse que melhorou, mas ainda quando acelera na alta, está muito alto ainda eu peguei aqui uma manta de lã de vidro, né, é manta e cortei, e eu vou enrolar vou enrolar aqui nos dois e provavelmente é para ficar muito bom então vou fazer o teste aqui está aqui, eu coloquei a quantidade boa de lã acredito que não vai ficar abafado coloquei um arame para segurar a manta um pouco, né, porque ali o furo é muito grande se fosse justo não precisava pôr não, o arame não está aqui, as duas, né coloquei arame de solda MIG, né, que é um pouquinho mais resistente e todo o cano, todo o material aqui é inox, porque senão não fica bom, né, não fica bom dura pouco tempo e usou pouca manta comprei aqui a manta e sobrou bastante está aí, vou montar agora e fazer o teste como ficou então já ficou pronto, né acabei de montar coloquei os parafusos, eu uso uns com outros parafusos que é o do Brocan para não perder as fronteiras, que é difícil é fácil perder, é difícil fazer outro ou comprar aqui está pronto, né eu usei metade metade só da manta vamos dar partida agora e ver como que ela ficou só o batidão ficou bem melhor acho que ficou bom acho que ficou bom, melhorou bastante mesmo quando acelera mesmo quando acelera não está tão alto só aqui vamos ver que você Obrigado.